Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda a está começando Ciência e Existência. Quando a gente fala em mudanças climáticas, logo vem à cabeça eventos extremos, como enchentes e ciclones, mas há também os eventos mais discretos e não menos preocupantes. É o caso da invasão de espécies vegetais em novos biomas. Pesquisadores da Universidade Rural do Rio de Janeiro descobriram uma planta da Caatinga no município de Saquarema, no Rio de Janeiro, território com áreas remanescentes de Mata Atlântica. Vamos saber mais sobre essa descoberta e como isso afeta o ecossistema local. Eu converso com os biólogos Alex Santos, professor do Colégio Técnico da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e Tiago Amorim, técnico do Herbário do Departamento de Botânica, também da Universidade Rural. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos ao Ciência e Existência. Vamos falar dessa planta. Ela é típica da Caatinga, bioma predominante do nordeste do país. E Alex, por que essa planta chamou a sua atenção em Saquarema, onde você estava ali no momento de lazer com a sua família? Conta pra gente. Sim, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Então, eu estava passando um período na casa dos meus pais, que residem no município de Saquarema, e essa espécie é uma espécie que eu nunca tinha visto no local. Eu frequento aquela região há pelo menos 10 anos já. Então, por ser achado inusitado, suscitou essa curiosidade. Então, inicialmente, eu fiz algumas buscas em aplicativos que auxiliam na identificação de espécies e, surpreendentemente, o aplicativo também não foi assertivo em logo identificar essa espécie, essa planta. Então, nós como biólogos somos curiosos por natureza e a gente começou a investigar mais. Aí, depois de algum tempo pesquisando, eu consegui identificar que era uma planta do gênero caustroêmia. E entrei em contato com o Tiago. O Tiago é amigo pessoal já de longa data, especialista na área da botânica. E ele que foi me auxiliando, tanto no sentido de fazer a escicata, preparar as amostras para direcionar o herbário, tanto para confirmar a identificação precisa da espécie. Mas o que foi que te chamou a atenção nela? Alguma particularidade, alguma característica te chamou a atenção? Acho que, de cara, o que chama muita atenção é que ela era uma planta muito vistosa. Tinha muitas flores abertas ao mesmo tempo. Ela costumava florir entre 9 horas da manhã e 11 horas da manhã. E como ela estava bem na porta da casa da minha mãe, estava acontecendo uma obra nesse local. E ela é uma espécie que tem uma facilidade em colonizar ambientes degradados. Então, aquilo me surpreendeu. Porque, geralmente, quando a gente vê um ambiente degradado, a gente não espera encontrar espécies que conseguem colonizar facilmente. E muito menos se expor tão vistosamente. Então, acho que, de cara, tanto eu, como biólogo, como qualquer pessoa que passasse no local, acho que o que chamaria a atenção seria a beleza das flores e a quantidade de flores abertas naquele período. Entendi. Aí, você colheu ali umas amostras, umas mudinhas e levou para o Tiago. Então, deixa eu ouvir o Tiago. Tiago, você recebeu essas amostras colhidas pelo Alex, em Saquarema. O que foi feito? O que você fez? Bom, primeiramente, eu agradeço o convite de estar aqui. E, assim que o Alex entrou em contato comigo, ele me mandou algumas imagens da planta, algumas fotos. E aí, eu pedi que essas fotos fossem enviadas para poder auxiliar na identificação. Mas, ao mesmo tempo, eu também combinei com ele que mandasse a planta o quanto antes para confirmar a identificação. Porque é de suma importância que a gente tenha o material para que a gente consiga examinar, para que a gente chegue a um nome da planta. Porque o nome da planta remete à identidade dela. Então, a gente estava interessado em saber a identidade dela, porque, uma vez que a gente soubesse a identidade dela, a gente poderia, por exemplo, ter alguns indícios de onde era a ocorrência dela. E isso foi um fato que justamente chamou a nossa atenção. Quando a gente se certificou da espécie que era, a gente chegou à conclusão que aquela ocorrência não era uma ocorrência natural para ela. E foi daí o ponto de partida para toda a nossa conversa que acabou culminando no nosso artigo. Entendi. E foi fácil encontrar o nome dela, a espécie, ou deu um pouquinho de trabalho? Como é que foi? Então, o que acontece? Como a gente já sabia o gênero, a gente tratou de buscar na literatura específica para poder tentar entender se tinha bibliografia que ia dar suporte para a gente. E, felizmente, a gente encontrou e a gente faz uso de uma coisa que a gente chama de chave de identificação. É um guia que ajuda a gente a tomar a decisão para saber qual é a espécie. E isso é com base na morfologia da planta. Então, todas aquelas características vistosas que o Alex já acabou de falar, o tipo de flor, a coloração das flores, o número de peças nas flores, às vezes o número de folhas e a disposição dessas folhas no ramo, tudo isso é levado em conta na hora da identificação. Então, a gente, primeiro, a gente olhou para essas características e tentou comparar com o que tinha na chave e a gente conseguiu chegar a uma determinação da planta. E aí, com isso em mãos, a gente passou para a etapa de tentar entender o porquê dessa planta estar ocorrendo aqui e isso foi o que chamou a atenção da gente para poder começar a escrever o artigo, de fato. Entendi. Alex, você falou que você encontrou a planta numa situação adversa, não sei se você usou essa palavra adversa. Sim, foi numa área degradada. Numa área degradada, exatamente. Você usou essa palavra degradada. O que eu queria que você me explicasse é como é que as mudanças nas condições climáticas facilitam a adaptação de um tipo de vegetação fora do seu bioma? Por que e como isso acontece? Então, a gente pode pensar em diferentes motivos, na verdade. Porque sempre que a gente tem uma mudança climática, uma mudança no ambiente, ela pode estar desfavorecendo certas espécies que já estão acostumadas a uma situação pretérita e, ao mesmo tempo, está favorecendo a entrada de outras espécies que estão adaptadas a condições extremas. Nesse caso específico, se a gente pensa em uma mudança climática no estado do Rio de Janeiro, onde se tem já estudos prevendo condições de maiores temperaturas, maior insolação, climas mais áridos. Então, essa espécie, que é uma espécie que é típica da Caatinga, que é um bioma praticamente exclusivo da região árida do Nordeste, então essa espécie tem atributos fisiológicos que facilitam a sua entrada em ambientes que têm esse tipo de alteração. Então, uma mudança climática que vai se aproximar de um ambiente de clima seco, de clima xérico, pode favorecer a entrada dessa espécie naquela região. E principalmente porque se a gente pensa, sim, esses ambientes de restinga, que é um ecossistema associado de Mata Atlântica, geralmente costeiro, e que já tem por característica insolação, um solo mais pobre, nutriente. Então, são atributos que convergem um pouco para o que se encontra no ambiente de Caatinga. Isso pode levar a gente a pensar que talvez a Mata Atlântica esteja ficando mais seca? Sim, podemos pensar. O ambiente de Mata Atlântica pode estar, o ambiente, né? Sim, com certeza podemos pensar por esse aspecto. E isso é problemático? Sim, é problemático porque se a gente pensa, pelo menos na Mata Atlântica, em todo o seu histórico que a gente começa a estudar de existência, colocar desde 1500 para cá, é um bioma dos biomas brasileiros que mais sofreu, com extrativismo vegetal, se a gente pensa, atualmente a gente tem menos de 20% da sua extensão original. Então, naturalmente, a gente já pensa que é um bioma que está sufocado, que existe uma resistência às mudanças climáticas, acho que é mais facilitada. Entendi. Tiago, vocês também receberam informações sobre a presença dessa mesma planta em outros locais do estado do Rio, né? Ela não está só em Saquarema. Queria que você falasse que locais são esses e, provavelmente, como ela veio parar aqui. Então, essa história é muito curiosa. Por quê? O que acontece? Uma vez que a gente começou a redação desse artigo, uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que a gente teria que tentar entender fazer uma espécie de mapeamento de onde ela poderia ocorrer, né? E a gente usou umas bases de dados que estão disponíveis online, são livres para qualquer pessoa utilizar, que são de alguns herbários virtuais, né? Nesses herbários virtuais, você pode baixar as informações. Então, a gente fez isso e isso é até parte do nosso artigo. A gente baixou essas bases de dados e construiu um mapa de distribuição dessa espécie com base na informação. E aí, qual foi a primeira coisa que surpreendeu a gente? A gente pensava que o nosso achado era a primeira vez que a gente estava encontrando ela para o estado do Rio, só que não. Tinha um registro de ocorrência dela para o século XIX, que foi uma coleta lá em São Cristóvão, né? Ali onde é aquela região da Quinta da Boa Vista. Tinha um registro único para ela naquele local, que estava depositado em herbário. Então, a gente considera isso como uma documentação válida para a gente. A gente também não encontrou nenhum registro em texto, em nada desse tipo. E, para além disso, tinha um registro no Espírito Santo para a década de 60, e o restante vinha tudo para registro para a região nordeste do país. Então, a gente estava demonstrando que realmente ela é predominantemente da região da Caatinga, ali no nordeste do país. E aí, quando a gente publica o trabalho, e a gente começa a divulgar isso, a gente pede que as pessoas comecem, uma vez que encontrem essa planta, que comuniquem a gente. E a gente passou a ter uma resposta de algumas pessoas. Por exemplo, ali na região da Ilha do Governador, onde fica o campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem registro de ocorrência de lá. Então, a gente recebeu foto de uma funcionária da universidade de lá, mandou foto para a gente. Eu até solicitei que ela depositasse esse material no herbário de lá. Então, no Rio de Janeiro tem ali. Na própria Avenida Brasil, eu estava conversando com o Alex, e o Alex também já me falou dessa informação ocorrendo ali na região do trecho da Avenida Brasil também. E por aí vai. Outras pessoas estão entrando em contato com a gente, estão informando a ocorrência dela. Então, a gente não tinha documentação dela. E a gente está passando a ter essa documentação à medida que a gente divulgou o nosso trabalho. Então, isso reforça até a importância da gente tornar público esse tipo de informação, não só para o meio acadêmico, mas para as pessoas de uma maneira geral, para que a gente consiga mapear esse tipo de ocorrência. Porque, por se tratar de uma planta que tem um potencial invasor, é importante a gente, pelo menos, acenar para que algumas medidas sejam tomadas para impedir que ela chegue, por exemplo, a ambientes naturais, como é o caso da rexinga lá em Taquarema. A gente já demonstrou no artigo que ela já está chegando nos ambientes de rexinga e ela pode estar entrando em conflito ali, competindo com as espécies nativas. Tem alguma ideia, vocês têm ideia de como essa planta chega em um bioma diferente? Como que ela veio parar no rio? Então, esse é um tópico muito interessante dentro do que a gente chama do estudo de invasão biológica. Por quê? Porque tem alguns meios que são meios, que a gente chama, alguns vetores, que trazem essas plantas de maneiras intencionais e de maneiras não intencionais. Como pode ser de uma maneira intencional? Vamos supor que você foi visitar algum lugar, em um outro estado, e você se encantou por uma planta que era belíssima. E aí, às vezes, você traz lá um ramo dessa planta para transplantar para o seu quintal, ou traz umas sementes. E aí, por trazer essa planta, por achar que ela é bonita, você planta no seu quintal, sem saber que, de repente, ela tem uma capacidade de se propagar e se alastrar muito grande. E ela acaba fugindo ali do seu quintal e se espalhando para outros lugares. Então, de uma maneira intencional, você trouxe para poder colocar no seu quintal e ela se tornou uma planta invasora. Às vezes, você traz por um propósito alimentício. Ah, eu quero plantar essa planta aqui para poder obter os frutos. E aí, esses frutos têm sementes, as sementes são propagadas e acontece isso. Então, de maneiras intencionais. Às vezes, de maneira não intencional. Às vezes, ela tem um frutinho muito pequeno que se adere, de repente, à nossa roupa. E você está transitando de um lugar para o outro e acaba que essa planta chega em algum lugar de uma maneira não intencional. Então, tem esses caminhos intencionais e não intencionais. Imagina que, hoje, como a gente tem meios de transporte que permitem que a gente se desloque de grandes distâncias, esses caminhos podem ser, às vezes, um meio de transporte que acaba trazendo de um lugar para o outro e acabam acontecendo essas coisas. Então, às vezes, é muito difícil, inclusive, a gente exatamente dizer qual foi o vetor que trouxe essa planta, esse organismo para cá. Claro. Não dá para afirmar como que foi, né? Mas é interessante essas várias maneiras, né? Dela chegar aqui. Alex e Tiago, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já já. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?